Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1639 de hoje, segunda-feira, 20 de junho de 2011, vamos às manchas. No acessor ataque de O Dia, Ronaldinho é avaiado. O Dia revelou que o piloto do helicóptero da tragédia estava com a habilitação vencida, militares suspeitos de fraude no voo da morte. Blitz total, no Rio, para garantir a paz na mangueira. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico. Hoje tem o seu número 16, da produção 60 anos de um dia. E mais, o seu da produção Mulher Moderna está na página 39 do dia. E o Jornal André Amorim começa. A notícia que você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, oitenta e oito, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CELO, operador 21-2461-0. CELO, 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 CELO. www.cagbrasil.com.br. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E sobe nas, óbvio em vosso. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Com mil papagaios. A menina tanto pedia que o pai, um dia do senhor ia sair, comprou-lhe um papagaio, mal sabendo que a sua providência era de um famoso bordão da cidade. Depois do papagaios da linha, todos os candidatos foram ver os presentes e serviços, e alguém perguntou. O que foi que você mais gostou? Foi o papagai que o pai comprou? Ele fala? Experimenta. Escuta, Louro, o que você anda achando, pessoal? O Louro deu uma brevilhada e respondeu. Ah, rapaziada, eu conheço toda. Mas a... Mas a prostitutada nova... Oh, mas a prostitutada toda é nova. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. O dia revelou que o piloto do helicóptero da tragédia estava com a habilitação vencida. Militares suspeitos de fraude no voo na morte. Vocalista do Pique em Cavadão, Bruno Gouveia, carrega o caixão do filho de Gabriel morto no acidente de helicóptero. Após o dia noticiar com a exclusividade que Marcelo de Almeida estava com licença para voar vencida, a aeronáutica quer saber quem liberou o voo do empresário que caiu na Bahia. Hipótese investigada é de que ele teria fornecido dados de outro piloto. Entre as sete vítimas estão o filho de Bruno Gouveia e sua ex-mulher. Ontem, o helicóptero foi achado. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Na página 18, na sessão Economia, concursos, mais de 46 mil vagas e salários de até 13 mil reais. Na página 9, na sessão Rio de Janeiro, novas explosões do Rio de Janeiro, de ferro funcionário na Tijuca. Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, foi agido da justiça se entrega após a pelo Luciano Huck na TV. Entre as páginas 6 e 8 do dia, blitz total no Rio para garantir a paz na mangueira. Polícia fez operações em favelas da capital e do interior para evitar fuga e represálias a ação para instalar o PP. A tomada do morro doou só 40 minutos. Detalhes entre as páginas 6 e 8 do dia. Na sessão Economia, na página 20, servidor. Veja quanto sai o 13º da Prefeitura, do Estado e da União. Na sessão Ataque, Ronaldinho é vaiado. Ou sessão, caderno, sei lá. Ou caderno Ataque, sei lá. Esgota a paciência da torcida com o craque substituído no 0x0 com o fogão. Vasco fica no 1x1 com o Grêmio. O Vasco está na frente, mas o Grêmio empatou no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Nas páginas 26 e 27, na sessão de AD, Tiaguinho de Exalta Samba disse que carreira solo já estava decidida. E disse mais. Fernanda Souza nunca opinou em nada. Nem ela, nem ninguém. E agora, as notícias do site Ofuxico. Onde o site é o www.ofuxico.com.br Fernanda Potes gostaria de ficar grávida para sempre. A apresentadora acha que as mulheres ficam mais bonitas. Grávida de seis meses e meio de Maria Luísa, Fernanda Potes está nas nuvens com a chegada da promogênita. Em conversa com Ofuxico, apresentadora do Madrugada Vanguarda, da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba, diz que continua cumprindo sua agenda e pretende se dedicar integralmente à filha a partir do oitavo mês de gestação. Estou bem disposta e adorando estar grávida. As mulheres ficam mais bonitas e mais sexys. Eu brinco com minhas amigas que querem ficar grávida para sempre. Acho tudo mais bonito, revela. Assim como outras famosas, Fernanda quer dar a luz, Maluzinha Pontes, como é chamada pela mãe nas redes sociais de parto normal. Tudo que é natural é melhor. Minha mãe me teve e torce para que tudo dê certo para eu ter um parto normal. E torce que tudo dê certo para eu ter um parto normal. Maria Luísa é a primeira filha de Fernanda com o Diogo Bolli, com quem se casou em uma luxuosa ser imune no final do ano passado. E agora a última do jornal André Mourinho. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Leonardo abre apresentações em festas de São Pedro na Bahia. Evento também contará com a participação da Banda Calypso e Luan Santana. Leonardo será o responsável pela festa de abertura do Pedrão 2011. Evento realizado entre os dias 30 de julho e 3 de julho na cidade de El Nápoles, na Bahia, em comemoração ao Dia de São Pedro. O cantor apresentará sua nova turnê, Alucinação, e reproduzirá as canções. Me apaixonei por ti, zoar e beber, além de sucessos antigos como Pense em mim, Entre Tapas e Beijos e Eu Junho. Além de Leonardo, o evento também contará com a participação de Luan Santana, a velha do forró, Amado Batista, Jorge e Matheus, Banda Calypso e a dupla Edu e Maraial. A festa será realizada em um espaço próximo ao quilômetro 1º da BR-367. E a entrada é gratuita. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1369 de hoje. Segunda-feira, 20 de junho de 2011, fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura é o que eu quero contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau.